Olá, boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Aqui é a Ana Marqueoreto do canal Ana Marqueoreto falando do café da Ana do Açaí. O café de açaí que acabou de sair exatamente com o código de barra na minha logomarca. Então vou falar para vocês como é fácil para você estar aí adquirindo para revender. Você que não sabe o que fazer, como fazer para você ganhar um dinheiro extra e para compartilhar saúde com o máximo de pessoas por esse Brasil, por esse mundo afora. Então eu vendendo aqui para vocês 50 cafés. Primeiro eu vou deixar para vocês tudo, as propriedades, todos os benefícios do café do açaí e para tudo que ele melhora. Porque se eu ficar falando também no vídeo, para tudo que é bom, simplesmente às vezes é cortado por falar, porque agora é proibido você falar às vezes sobre saúde nos canais. Então está aqui. Se eu vendo para você 50 cafés a 15 reais, estou aqui fazendo para você uma maneira aqui para você ver, fica em 750 reais. Você pega os 50 cafés e bota o preço seu aí na sua cidade e você vende a 25 reais. Você ganha 1.250. Você coloca no bolso 500 reais com 50 cafés. Aí você pega os 50 cafés. Ah, mas é muito café para mim vender. Você pega 50 cafés e divide para 4 semanas. Em 4 semanas, cada semana você vai vender 12 cafés. Então eu botei aqui embaixo 13, porque aqui deu 12,5. Então eu coloquei 13 cafés por semana. Aí em 5 dias você vai dizer assim, não, eu só quero trabalhar 5 dias na semana. Então você vai vender em 5 dias, você vai vender 2 cafés, 3 cafés por dia. Olha como caiu. Porque se você ficar pensando em 50, 50 você vai adquirir. Agora a maneira para você distribuir ali para vender é a coisa mais fácil. Você vai vender por dia 2 cafés. Se você sair numa feira, numa reunião na casa das amigas, se você for falando as propriedades do café do açaí, porque ele é excelente para a imunidade. E vocês sabem que a imunidade baixa é porta aberta para qualquer doença pré-existente que quer invadir o seu organismo. Ela vai ter facilidade se você estiver com a imunidade baixa. Agora, se você estiver com a imunidade fortalecida, que graças a Deus foi o meu caso nessa pandemia, que eu nem ameaça de gripe tive, graças a Deus e aos cuidados que eu tenho tido, e usando o café de açaí, além de emagrecer muita energia, tem me ajudado muito. E há muita gente também que deu seus feedbacks excelentes sobre o café de açaí. Então, você vai vender aqui, no final que eu estou explicando, 3 cafés ao dia. Se você vende 2 dias, 3 cafés, outro dia 3 cafés. Daí a pouco você já vendeu o da semana. Em 2 dias você vende a sua meta da semana. E você vai ver que em 15 dias você já acabou com essa meta dos 50 cafés. Você já vendeu todos. E como ele tem código de barra, você pode vender também para mercearias, mercados, lugares de revenda. Então, você pode adquirir os 50 cafés e já vendeu os 50 cafés. E você, no início, como é negócio, você vai deixando virar outros giros. Depois, se você ficar 3 meses só deixando repor, aí você começa a colocar como aqui. Nesse ponto só dos 50, você ganhou 500. Então, esse 500 você coloca no bolso. Mas o bom, no início, é você reinvestir ele. Você entendeu? Mas se você quiser, não, eu já preciso de dinheiro do início. Aí você gasta os 500 reais e repõe o resto para fazer o alto giro. E logo, logo, você vai estar comprando 100 cafés e muito mais. Porque ele está tendo uma aceitação excelente. Nas escolas das suas crianças, você fala com as suas amigas e tudo. Você vai ver que não vai faltar dinheiro em sua casa. Além da gratidão de você ver o feedback das outras pessoas que estão usando. Usando o café e ficam muito felizes. Está usando o café de açaí e não está deixando gripar de jeito nenhum. A sua saúde fica excelente, fortalecida. Porque eu vou fazer 67 anos agora. Não tomei a vacina e nem vou tomar. Você entendeu? E estou maravilhosamente bem. Me cuidando. Tomando o café de açaí. Do jeito que eu explico na receita. Que eu posso deixar também no link deste vídeo. Então, não esqueça. Adquira já o café da Ana de Açaí. E seja feliz tendo o seu dinheiro, sua renda extra. Vende pelas redes sociais. Vende no seu bairro. Vende aonde você quiser. Ajuda a compartilhar a saúde para o Brasil, para o mundo, para as pessoas, para a humanidade. E desde já agradeço a sua cabeça, a sua expansão da mente. Em querer crescer, em se ajudar e ajudar o próximo. Bora que bora. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.